Então, no vídeo anterior, eu já passei aqui como fazer a cabeça da ursinha, ursinho, enfim, faz da forma que você preferir. Aí, eu vou dar continuidade aqui no vídeo, montando o corpinho, né, pra gente finalizar a ursa. Bracinho, duas vezes tecido duplo, perninha, duas vezes tecido duplo e o corpinho, uma vez tecido duplo. Então, aqui, ó, já adiantei, né, no tecido duplo, eu tô usando microfibra, porque é o que eu tinha aqui na cor, né, não tinha uma pelúcia, não tinha o tecido, outro tecido, tá? Mas aí, você faz, ó, no soft, mas você pode tá fazendo no microsoft, no moletom, pelúcia, carez, enfim, você faz no tecido que você achar melhor, tá? Tecido duplo, coloquei o molde, risquei, né, depois aqui, eu já costurei aqui a partezinha da barriga, dá pra ver que ela tem um formato mais gordinho. E aqui é a costa, tá? Já passei a costura, e aqui você pode recortar no risco e aqui em cima. Não precisa recortar bem próximo do risco, porque, na verdade, é só você centralizar e costurar no risco, ó, tá? Vem aqui agora e passo uma costura, fechando essa pence aqui embaixo, e aqui em cima a gente recorta. Agora, fechei a pence, ó, ficando assim, ó, fazendo esse formato arredondado embaixo. Agora, é só virar pelo lado direito, e ficou isso aqui, ó, tá? Então, como eu falei, a partezinha mais gordinha é a barriguinha e aqui atrás. Bracinhos, eu coloquei assim, ó, duas vezes nos tecidos duplo, né, ó. Deixei a abertura, costurei, né, e agora eu vou recortar próximo da costura, né? Não precisa tirar muito na beirinha, é um tecido bem macio, ó. Pode deixar uma margem mais ou menos de um centímetro aqui, fica bom, tá? Tecido fino, tecido macio, esse daqui, né, o microfino. Agora, é só virar pelo lado direito, a gente vai recortando aqui as peças, virando pelo lado direito, depois é só a gente vir e colocar o enchimento. É só ajeitar direitinho, a hora que vocês for pondo o enchimento, né, vai arrumando os cantinhos pra fazer a forma bem bonitinha. Então, as perninhas, duas vezes tecido duplo. Eu coloquei o molde, risquei, aí aqui, ó, costurei no risco, deixando também a abertura aqui, ó, dos três dedos, onde a gente vai pôr o enchimento e acabei de costurar aqui. Então, agora eu vou recortar próximo da costura e aqui, ó, no risco, né, a gente pôr a solinha, o acabamento do pezinho. Já cortei aqui, ó, né, e agora eu vou encaixar a partezinha que a gente faz a solinha dele. O molde é esse duas vezes, né, ó, duas vezes e aqui eu tô usando o careço, tá? Aí você põe, também pode ser do mesmo material, enfim. Bom, aqui, ó, é só você vir e ir direto na máquina. Eu vou alinhavar pra vocês verem que tá tudo bem. Você pode só centralizar com o alfinete frente e atrás e já ir na máquina. Eu vou alinhavar pra mostrar. Olha, aqui é só deixar os tecidos bem paralelos, ó, tá? E vem passando uma costura, né, não é muito na beirinha, porque depois vai desmanchar, deixa uma margem, tipo, um pé de máquina, ó. E é só você vir alinhavando, né, no caso já pode ir direto na máquina. Ou, mesmo que você, é, sabe que vai dar certo, é melhor alinhavar, né, que aí você já centraliza certinho as partezinhas. Quando você for na máquina, você já vai com a certeza que vai dar tudo certo, ó. Pode ser uns pontos mais largos. Olha aqui, gente, ó, já deu certo aqui, ó. Ó, certinho, com a costura, a marcação, ó. Pronto. Vou finalizar aqui, ó. Aí, chega aqui no meio. Então, aqui, ó, você já viu que deu certo, né? Pode continuar costurando já só na máquina. Eu vou finalizar aqui pra vocês acompanharem, tá? Tá tudo ok, tudo certinho com o molde. E o outro, depois, é só ir direto na marca. Ó, gente, já tá dando certo aqui, ó. Vamos. E aqui, ó, já vou finalizar tudo certinho, deixando os tecidos paralelos. Olha aqui, ó, certinho, gente. Ó. Pronto. Tá vendo? Certinho, é só ir na máquina agora, passa uma costura, faz a mesma coisa para esse outro pezinho e também passa a costura. Rancei a costura, ó, dos dois pezinhos. Agora, é só virar pelo lado direito. Ó. Ficando assim, ó. Tudo ok também. Olha que bonitinho, né? E agora, gente, é só colocar enchimento, né? Faz bem cheinho os pezinhos, termina de encher as perninhas, né? Deixando, não precisa ser aquele enchimento socado, mas deixa bem cheinho, porque ele é articulado, né? Não precisamos deixar, né? Com pouco enchimento aqui em cima para dar movimento, não. Vou encher as perninhas e os bracinhos e já venho e fecho essa aberturinha aqui, ó, tá? Ó, nem fica aquele enchimento socado e nem fica faltando, tá? Então, vai espalhando bem, ó. Fazendo os cantinhos bem feitinhos. As curvinhas, ó. Fica bem bonitinho. Ó, então, aqui tá com enchimento, aí você compara, ó, as perninhas para ver se está, né? Iguais, para não ficar uma com mais enchimento que a outra. E agora aqui é só fechar, né? Aquele pontinho invisível, ó, passando de um lado para o outro e ajustar. Sinalizei aqui, já fiz o arremate e agora é só esconder aqui a linha e tá tudo certinho. As perninhas, os bracinhos e agora eu vou colocar enchimento no corpinho. Corpinho também, coloca bastante enchimento, né? Para ficar uma forma bem bonitinha. Não ficar socado, mas não ficar murcho, né? Aquela peça murcha. Murcha. Partezinha menos encurvada aí atrás e aqui é a barriguinha, que é mais estufadinha, ó. Vai apertando assim, trazendo o enchimento bem para baixo, ó. Para ficar uma forma bem bonitinha. E terminar de encher. Olha que bonito, gente. Bem cheinho, né? Sem estar aquele enchimento socado. Tá fofinho. Olha. Mas não está aquela peça também faltando enchimento. E agora eu vou centralizar aqui a cabeça. É da mesma forma que eu sempre passo, né? Então, nem precisa estar mostrando. Mas, eu vou iniciar aqui só para quem não conhece, ainda está chegando agora, já ficar sabendo. Estou usando a linha Pesponto 2 Fio. Entrei, deixei um espacinho mais ou menos do meio centímetro. Aqui eu vou fazer um arremate, ó. Prendi aqui a minha linha. Porque aqui eu vou centralizar a cabeça nas marcaçãozinhas certinho, para depois costurar. Aqui também eu não venho muito aqui embaixo. Eu dou um espaço, ó, de um dedo, mais ou menos um centímetro. E começo aqui bem no rumo dessa costura. Ó. Aí é só buscar aqui, ó. A peça é grande, mas dá certo. Aí você vem aqui, ó. Pegando só a beirinha aqui, ó, do corpinho e da cabeça. Segura aqui, ó. Só para o travar, tá? Porque para costurar não precisa você ficar segurando, não. Tá? Depois você vai mais de boa. Ó. Vou alinhavar aqui. Vou fazer aqui um arremate, ó. Travei aqui, ó. Vira aqui a minha peça, ó. Né? E a gente traz aqui, ó. Costura com costura. E faz a mesma coisa, ó. Aqui já fica tranquilo, ó. Não precisa você ficar segurando mais o tecido. Pega lá e pega aqui na costura. Também sempre um pouquinho para cima. Mais ou menos um centímetro. E ajusta, ó. Alinha a costura bem certinha aqui, ó. E aqui sim eu vou fazer um arremate. Centralizei. Agora eu vou centralizar a lateral aqui, ó. Ou seja, tá centralizadinha aqui, ó. Do jeito que tá aqui, você vem, ó. Também deixando um espacinho, ó. Tá vendo? Sempre um espacinho de um dedo, mais ou menos. Vamos aqui, ó. E ajusto. Tá? Então, aqui eu venho, prendo aqui com o arremate. Viro. E faço a mesma coisa, ó. Alinhadinho, tudo ok. É só passar aqui, ó. Pronto. Então, aqui a gente já centralizou a cabeça, né? Os cantinhos. Pra não ficar torto. Ó. E agora, ó como que fica bonitinho. Já fica bem certinho, ó. Tá? E agora, é só vir costurando. Corvinho. Cabeça. Corvinho. E vai passando. Então, eu gosto de fazer isso. Pouco, né? Aí, eu ajusto. Faço um arremate. Porque, se de repente, a minha linha estourar, eu perco só aquele pedacinho, né? Porque você costurar bastante, quando você for ajustar, estourar a linha, você tem que começar a fazer tudo de novo. Ó. Então, eu vim fazendo isso aqui, gente. Ó. E agora, ajusta. Olha. Olha como fica bonitinho a costura. Tudo certinho. Pronto. Aqui, sim, ó. Já cheguei aqui de novo. Vou fazer um arremate. E vou continuar costurando, né? No caso, agora, eu vou pegar mais linha, né? E vou fazer isso em toda a volta da cabeça. Ó. Então, comecei costurando, né? Já fiz essa partidinha toda aqui, ó. E só falta esse pedaço aqui, ó. Então, aqui, ó. No caso, o corpo e a cabeça, tá tudo ok com enchimento. Tudo certinho. Mas, chegou essa parte. Você viu que tá faltando enchimento, ó. E tá bem legal. Aí, antes de fechar, você vem, põe mais um enchimento e termina de fechar. Como o meu não tá precisando, é só terminar de fechar, ó. Vai passando. Ajusta. Faz um arrematezinho. Passa mais um pouquinho. Ajusta, tá? Você pode fazer os pontinhos menorzinho. Enfim, vai tá fechando aí. Eu tô fazendo um pouquinho com pressa, tá? Pra não ficar demorando. Mas, tá bem costuradinho, ó. Tá bem bonitinho. Já entrei aqui. E tá escondendo a linha. Prontinho. E agora, eu vou ajustar as perninhas, né? Vamos colocar aqui as perninhas. Centralizar as perninhas. Pernonas, né? Olha. Então, eu coloco na posição assim, ó. Como se o ursinho já tivesse sentado. Pra mim, nem pôr aqui, ó. Ficar, né? Alto. Né? E também, depois, não atrapalhar ele sentar, né? Então, a gente centraliza assim. E também, né? Pra gente saber quanto que fica de perninha pra trás. Ó. Então, aqui vai ter essa costura aqui do meio, ó. Tá? Então, geralmente, eu ponho em cima. Tá? Então, centraliza assim, ó. Coloca aqui a perninha. Como ele é costurado atrás, tanto faz. Você por essa, você por essa, tanto faz, tá? Bom, então, eu tô usando o fio de seda, que ele é forte. E eu passei dois fios, né? Dobrado aqui, ó. Tá com quatro fios. Pra ficar bem forte. Eu vou passar primeiro na perninha, depois lá no corpinho. Então, eu vou entrar aqui, ó. Dá um espacinho, mais ou menos, dos dois dedos. Não tem medida certa. Só não deixa muito lá na beira, né? Isso, mais ou menos, antes da cortura aqui, uns dois dedos. E sai aqui, ó. Tá? Aí, aqui eu deixo, né? A ponta, porque eu vou usar pra amarrar. E vem aqui e faz, como eu falei. Você centraliza, ó. A altura. É isso aqui. Tem, ó. Que vem aqui, ó. Tem três dedos, mais ou menos, antes da passadinha da linha. É o que eu vou marcar aqui, ó. Os três dedos. E aqui eu entro, ó. Entro. Sai desse lado, no rumo dessa costura também. E altura, uns três dedos. Então, eu venho aqui. E marco, mais ou menos, isso. Então, eu fiz aqui, ó. Aí, desse lado também, eu saio a mesma distância que eu entrei, ó. Os dois dedos, gente, antes de chegar aqui na beira, né? Ó, antes de chegar nessa costura aqui em cima, uns dois dedos. Aqui nessa perninha eu coloquei embaixo, sai em cima. Aqui eu vou fazer o contrário. Vou em cima, né? Ó, com dois dedos. E vou sair aqui, ó. E aqui eu volto bem próximo de onde eu passei. Não precisa sair bem aonde você, voltar aonde você saiu, mas também não precisa deixar largo, tá? E também, gente, vocês podem tanto centralizar, ó. Vocês podem centralizar já o ursinho sentado, pra você ter uma noção, ó, tá? Quanto ele de pezinho, ó, tá? Você pode pôr a perninha aqui, ó, e ver a altura que você quer, pra mais, pra menos, tá? Bom, então, agora aqui eu vou voltar, né? Mais ou menos um espaço de um centímetro. Sai aqui, ó, desse outro lado. Um pouquinho pra baixo, em cima da costura, viu, gente? Então, mesma largura. E agora, ó, sai aqui, eu vou segurar aqui a linha, pra não voltar, e vou puxar, ó, tá? Aqui eu já vou cortar a minha linha. E agora, é só ajustar, gente. Como eu coloquei quatro fios de uma linha forte, né, que é a linha de seda, Então, não vou precisar de passar de novo. Se você tiver com a linha mais fina aí, você põe a mais fios, ou passa novamente. Ó, do jeito que tá aqui, ó, né? Ficando assim, ó. Eu vou trespassar os quatro fios aqui, ó, e vou ajustar. Agora, é a hora que a gente, né, ajusta as perninhas. Então, eu deixo certinho, sem torcer aqui, ó, né? Deixo certinho aqui, e aqui, e ajusta, ó. Pronto, tá vendo, ó? Você vai ajustar aqui, você vai, conforme você vai apertando aqui, ó, vai ajustando as perninhas. Olha como que fica bem firme. Ó, fica cheinho. Então, aqui, por enquanto, eu só trespassei, ó. Agora, eu venho aqui, pode ser por baixo aqui, e vou fazer outro amarrio. Eu dou uns três nozinhos, né, pra ficar bem forte essa perna aqui, ó. E quando eu for apertar, é, você vê, né, olha assim, ó, se tá indo o nozinho bem encostando no corpinho, tá? Porque se você estiver usando um tecido seu pudim, ou até esse tecido, por exemplo, pode ser que ele, ele amarra no tecido esse nozinho. Aí, você acha que foi até lá em, no corpinho, e não foi, né? Aí, acontece que, quando você mexer, solta, aí fica folgada a perninha. Ó, então, eu passei duas vezes, já dei dois nozinhos lá, busquei aqui pra frente, ó. Ó, tá vendo? Ele vai bem lá no corpinho, bem lá, bem lá em dentro, ó. Ó, tem que bem encostar no corpinho, ó. E aqui, gente, é só cortar esses fios. Se você preferir, você passa os fios, né? Pega uma agulha, passa os fios e vai entrando pra esconder o alinho, tá? Então, eu vou fazer isso aí, ó. Vou passar já de dois fios, por exemplo. Passo aqui nessa agulha um pouquinho mais curta pra agilizar aqui mais rápido. Aí, você vai lá embaixo, sai em qualquer lugar aqui, ó. Ó, puxa, corta, esconde o fio. Aí, vem de novo, faz a mesma coisa, ó, até você passar o fio, esconder todos os fios. Pronto, já passei todos os fios, ó. Fui escondendo aqui pra ficar mais bonitinha a peça. Olha que fofinho, gente. Ó, aí é só sentar aí. Tem gente que fala que se não colocar a linha no mesmo lugar, passar no mesmo onde entrou a linha, não articula. Articula assim, ó, tá? Tá articuladinho, girando as perninhas. E agora, a mesma coisa eu vou fazer para os bracinhos, tá? Então, é só você centralizar essa partezinha viradinha aqui a mão, tá? Ó, essa parte mais comprida vai ficar aqui no corpinho. Aí, você centraliza onde você quer, ó. Mais próximo aqui da cabeça, um pouquinho mais para baixo. E a mesma forma das perninhas, ó, eu entro, ó. Dou um espacinho mais ou menos dos dois dedos, saio aqui, ó. Deixa a linha sobrando aqui, ó, só uns quatro fios. Centraliza aqui primeiro, ó, pra você ver a altura que você quer o bracinho, ó. Não precisa ser aqui, ó, pra ficar, senão o seu urso fica todo encolhido. Deixa um espaço, ó, e sai aqui, ó. Espaço aqui que eu deixei dos dois dedos. Aí, três passos aqui, ó, acabei ficando com a agulha curta, mas acho que vai dar certo. Ó, aqui também você deixa mesmo espaço, ó, de uns dois dedos, tá? Olha aqui, pra não sair a linha. Agora, aqui eu vou fazer ao contrário, ó. E vou voltar, ó, paralela aqui, mais ou menos um centímetro e vou sair aqui, ó. Aqui a partezinha de cima do corpinho, ela é mais justa, então, fica mais tranquilo pra fazer. Já saí aqui, ó. Pronto. Ó, vou segurar aqui pra dar uma ajustada, vou tirar a agulha. Pronto. E agora, é só você ajeitar o bracinho, né, já no lugar, assim, ó, e amarrar, gente. Então, três passos, a linha, as linhas, né, que são quatro fios, ó, tá vendo? Ó. E aqui, você não precisa apertar muito, tá? Porque ele, ele, só os bracinhos, né, não vai ficar sentando, articulando, voltando, enfim. Mas, mesmo assim, você ajusta, ó. Puxa. Olha como que ele vai ficando bonitinho. Bem justo no corpinho, ó. Ó, ajustou. E aqui, ó, eu venho e faço os novinhos, né, gente? Eu vou amarrando e olhando aqui, ó, está chegando bem aqui embaixo. Ó, posso amarrar lá na frente, posso amarrar aqui atrás, por baixo, né, gente, no bracinho. O importante é que você vê se o nozinho chegou lá no corpinho, certo? Ó, pode agora passar a linha na agulha pra esconder, ou você faz um amarrinho bem forte e tira, corta bem lá no pezinho, ó. Então, se você tiver certeza que está bem preso aqui, ó, pode até separar os fios pra não ficar no mesmo, mesma posição os nozinhos, pra ficar mais seguro, ó. Separa aqui, ó, e você amarra diferente, entendeu? Não fica amarrando sempre as mesmas linhas. Ó, pronto. Agora, você pode ir lá. Ó, está vendo? Já tinha pego aqui, ó, o tecido. Ainda bem que eu percebi, né? Então, agora, sim, eu venho e corto aqui, ó, bem em rente do corpinho. Não vai aparecer essas linhas, mas que nem eu mostrei, você pode esconder elas. Prontinho, bracinho preso. Olha só, gente. Ó, gente, articulado, não aparece, ó. Tá vendo? E tá fofinho o nosso urso, ó. Articulado. Ajeitar o enchimento. Sentar o ursinho. E tá tudo ok, gente. Olha que fofo. Costurar aqui o rabinho, ó. Então, vai o molde do rabinho. É só pôr no tecido duplo, riscar, costurar no risco. Vira aqui pelo lado direito. Olha. Põe um pouco de enchimento. Não precisa ser muito cheio, mas tem que dar o formatinho, né, do rabinho dele. Então, põe o enchimento. Ó. Esse aqui já tá bom. Vai ficar esse aqui, ó. Aqui eu vou passar um alinhado, né, pra ajustar aqui no formato de fuxico. Pronto. Ajustou. Vem aqui, ó. Né? Centraliza aqui. Sempre depois da curvinha, pra não ficar muito embaixo quando sentar, acabar atrapalhando. E nem ficar aqui muito em cima. Pronto. Então, aqui eu ajustei e vou fazer isso aqui, gente. Ó. Vou pegando a partezinha do rabinho, do corpinho, uma passadinha lá, ó. E vai fazendo como se fosse um círculo, ó. Vem amiavando dessa forma, ó. Passando assim. Né? Ó. Vai ficar bem seguro, ó. Dá a volta. E agora, é só ajustar, ó. Ficando assim, ó. Né? Os pontos, ó. E agora, você centraliza ele aqui e ajusta. Ó. Deixa bem justinho no corpo, ó. Tá? Fica bem seguro. Fica bem bonitinho. E aqui, só esconderante. Olha, gente. E tá prontinho aqui o nosso ursinho, nossa ursinha. Enfim, aí depende a roupinha que você pôr, um lacinho. Pode bordar os olhinhos com cílios. Enfim, em transformar aí um ursinho ou uma ursinha. Vou medir aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Do alto da cabeça, onde tem essa costura. Eu vou centralizar a minha fita aqui. Colocar aqui um alfinete. pra segurar. E, ó, tira a mãozinha, que se a gente medir com a mãozinha, vai dar um tamanho maior, né? Porque ele fica alto. E é só vir aqui, gente, ó. Da cabeça. Até aqui, ó. Onde tá a solinha. Ó, 51 centímetros. Aí, agora, eu vou medir ele sentado. Então, eu vou colocar aqui na costura. Eu vou buscar a fita assim, ó. Até... Até aqui na mesa, ó. Até onde ele tá sentado, ó. Aqui, ó. Marca aqui. 40 centímetros, gente, ó. Então, de altura. De altura. Aqui de cima. Até aqui, ó. 40 centímetros, tá? Bom, então, é isso. Forma no ursinho. Pode ser um laço aqui no pescoço. Tipo, uma gravatinha. Uma roupa. Enfim, né? Esse aqui vai ser uma ursinha, né? Fiz aqui um lacinho pra ela. Transformar aqui numa ursinha. Olha. Ó. Então, ficou aqui uma ursinha. Talvez eu até faça uma roupinha. Se eu fizer a roupinha, eu vou passar o vídeo aqui no YouTube, tá? E o molde vai junto com o molde da ursinha 50 centímetros, tá bom? Bom, gente. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal pra você não perder os novos vídeos que vêm vindo aí. E é isso. Beijo. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.